O tema de hoje é polêmico. Nós vamos falar do capacete. De fato, o capacete pode salvar vidas, mas ele de nada adianta para prevenir contra o perigo de maus motoristas soltos nas ruas. O capacete foi projetado para proteger exclusivamente a cabeça de um ciclista numa eventual queda. Na esmagadora maioria das vezes, o ciclista sobrevive a essas quedas, porque o seu corpo não sofre um impacto maior do que a própria queda. Dói, mas sara. Agora, quando o ciclista é atropelado, estamos agregando a esta queda um impacto violento sobre o corpo do ciclista. Este é o problema. Desde a colisão do ciclista na lataria do carro, quanto a desaceleração no asfalto, no poste, enfim. Esse fator externo, que é a pancada no corpo do ciclista, faz com que o capacete seja inútil. Não há armadura de ferro que resista a este impacto. Nosso corpo não foi projetado para absorver esta energia. Assim, o principal equipamento de segurança dos ciclistas nas ruas não é o capacete. É o bom senso de todos e o respeito por parte dos motoristas que estão em veículos muito mais pesados do que a bicicleta. Isto está previsto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, é fato que um capacete pode salvar uma vida assim. Em especial, no caso de quedas leves, por buracos ou erros de pilotagem. Por causa disso, eu só pedalo de capacete. Gostou da dica? Inscreva-se em nosso canal, faça os seus comentários. Eu quero ouvir a sua opinião.